Olá, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, um ótimo domingo. Tudo bem com vocês, meninas? Bom, meninas, eu quero até pedir desculpa pra vocês que eu tô sumidinha, né? Tem uma semana que eu não postei vídeo aqui, mas é a correria, final de ano é corrido. E hoje eu vim trazer um vídeo bem rapidinho pra vocês, e é simples, e que vocês podem fazer várias coisas com esse ponto. Bom, isso aqui, meninas, é uma capa de filtro. Isso aqui é da minha mãezinha. E esse aqui já foi o meu que eu fiz, esse aqui eu fiz no barroco seis. Vocês viram que ficou maior. E nós vamos fazer uma hoje com barbante seis. Eu vou fazer maior isso aqui, porque essa aqui ainda ficou pequena no meu filtro. Mas, independente disso, o que eu quero passar pra vocês, né, a realidade, é como fazer esse ponto, que ele é super fácil, principalmente pra quem tá aprendendo a fazer crochê. Ele é uma mão na roda, você pode fazer saia com ele, você pode fazer uma blusa com ele, e usar uma camisetinha por baixo, inclusive a saia, a saia vai ter que ter um forro também. Pode fazer saída de praia. Vocês vão ver o tanto que ele é fácil e prático esse ponto aqui, meninas. Bom, para fazer ele, nós temos que ter uma base. Se você for fazer redondo, você faça redondo. Se você for fazer uma saia, você vai ter que fazer o cois, né, e ir fazendo ele. Certo? Ele não tem segredo. Vocês vão ver o tanto que é fácil. E pra você que tá chegando agora, menina, vai se inscreve no meu canal, já deixa o seu joinha. Que sempre que eu posso, eu tô trazendo dicas para vocês. Tá certo? Bom, meninas, eu vou usar esse barbante aqui, que é o 6. Deixa eu olhar a cor dele, meninas. Peraí, peraí, peraí. É o amarelo bebê, tá? O tex desse, desse barbante aqui que eu tô usando, o tex dele é 984. E eu vou usar a agulha 4. Bom, eu vou fazer a minha base redonda, porém, eu vou fazê-la mais abertinha. Eu não vou fazê-la fechadinha, não, vou fazê-la mais abertinha, tá? Vocês podem fazer muitas coisas com esse ponto aqui, gente. Ele é maravilhoso. Então, eu vou dar início, como eu vou fazer outra capa de filtro, eu vou fazer o anel mágico. Nesse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como vocês sabem, no anel mágico a gente já fecha. E agora, meninas, no próximo aqui, como ele tem 6, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada um desse aqui. Então, vamos totalizar 12, certo? Aí, eu venho pra esse primeiro aqui, ó, onde eu comecei, e eu faço 2 pontos baixos aqui dentro, ó. 1, 2. Vou fazer isso a volta toda, e ele vai encerrar com 12 pontos baixos. Feito aqui, meninas, certo? Ficou com 12 pontos baixos, a gente vai dar uma puxadinha aqui no anel mágico, certo? E nós vamos dar início fazendo o que agora? 1 ponto baixo e o aumento. Que ele vai encerrar com 18 pontos baixos. Então, a gente faz um ponto baixo aqui, coloca o nosso marcador, e no próximo, um aumento. Lembrando, meninas, que pra fazer a capa de filtro, vocês podem fazer com o fio mais fino, tá? Fica bem mais delicado. E pra fazer uma saia também com uma linha mais fina, eu já vi com barbante também, já vi com barroco. Também a saia fica linda, meninas. Então, um ponto baixo e um aumento, e no próximo, um ponto baixo, e no próximo, mais um aumento. Essa volta aqui, meninas, ela vai encerrar com 18 pontos baixos, ok? Volta de número 3 feita, ela encerrou com 18 pontos baixos. Agora, meninas, nós vamos fazer a volta de número 4. Travolta de número 4, ela é assim, um ponto baixo, e no próximo, um aumento. Um ponto baixo, né? E aqui, fiz um aumento, então, eu vou marcar aqui, ó, num ponto baixo. Agora, no próximo, dois pontos baixos, um. Dois pontos baixos, e no próximo, um aumento. Dois pontos baixos, e no próximo, um aumento. Observem, meninas, que eu comecei com um ponto baixo, e ele vai terminar também com um ponto baixo sozinho. Certinho? Aqui, vocês vão continuar fazendo dois pontos baixos e um aumento, aí, aqui, ele vai terminar com um. Um ponto baixo. Aqui, meninas. Ó, aqui, ficou sobrando só um, tá vendo? Um ponto baixo. Porque eu comecei com um ponto baixo, fiz um aumento aqui, então, os dois se encontraram aqui. Então, essa volta aqui encerrou, meninas, com 24 pontos baixos. Agora, a volta de número cinco. A volta de número cinco, ela é três pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer três pontos baixos. Três pontos baixos, aqui eu marco, certo? E no próximo, um aumento. Vou fazer isso a volta toda, ok? Três pontos baixos e um aumento. Pronto, meninas. A volta de número cinco, ela encerrou com 30 pontos baixos, certo? Vamos fazer agora a volta de número seis. A volta de número seis, nós vamos iniciar fazendo dois pontos baixos, olha. Um, dois. Dois pontos baixos. Eu marco aqui nesse primeiro, certo? E no próximo, eu faço um aumento. E agora, meninas, eu vou fazer a volta toda com quatro pontos baixos e um aumento. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos baixos. E nesse próximo aqui, eu faço dois juntos. Continuo de novo com quatro pontos baixos. E no próximo, o aumento. Agora, meninas, eu vou fazer assim a volta toda, quatro pontos baixos e um aumento. E aqui, ele vai encerrar com dois pontos baixos, certinho? Aqui, amadinhas. Sobraram dois. Tá vendo? Essa volta aqui, ela encerrou com 36 pontos baixos. Deixa eu só confirmar se é 36 mesmo, meninas. É isso mesmo, 36. Vocês observaram que na volta que ela vai dar número, pá? Eu sempre começo com dois, vamos supor, deu quatro, eu comecei com dois, faço o aumento e depois faço quatro pontos baixos. Por quê? Porque se ele fizer, se você fizer ele um ponto encontrado, ele vai ficar os cantos. E assim, ele vai ficar redondinho. Mas sempre na volta de número par. Bom, agora, essa volta aqui, que nós vamos fazer, é a volta de número seis. Na volta de número sete, essa volta aqui. Ela é de cinco pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer normal cinco pontos baixos e um aumento. Um. Dois. Eu já marco aqui. Dois. Nós terminamos a volta de número seis. A volta de número seis, ela encerrou com 36 pontos baixos, certo? Agora, a volta de número sete. A volta de número sete é cinco pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer normal ele aqui. Três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. E no próximo, um aumento. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, meninas. Se vocês forem fazer numa linha mais fina, ele vai dar diferença. Então, quer dizer, você vai ter que fazer mais, mais voltas, entendeu? Tá? Pra ficar esse aqui, ó. Olha a diferença, tá vendo? Esse aqui já é outro barbante. Tá bom? Você pode também tá fazendo aqui com ponto alto, se você quiser. Eu prefiro com ponto baixo. Então, nós vamos continuar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um aumento. Mais cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Olha só, e no próximo, o aumento. Vamos fazer isso a volta toda, com cinco pontos baixos e um aumento. E essa volta aqui, meninas, ela vai encerrar com quarenta e dois pontos baixos. Aqui, meninas, a volta de número sete, ela encerrou com quarenta e dois pontos baixos. Vamos fazer agora, a volta de número oito. A volta de número oito, se são... Seis pontos baixos e um aumento, né? Só que eu faço primeiro três pontos baixos. Um. Dois. Três. Três pontos baixos. Marco aqui. E no próximo, eu faço um aumento. Agora, eu vou fazer seis pontos baixos e um aumento a volta toda, e ele vai terminar com três pontos baixos. Ou seja, ele vai encontrar com três e mais três, seis. Certo? Um aumento. Agora, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E nesse próximo aqui, dois juntos, tá? Vamos fazer isso a volta toda. E essa volta aqui, meninas, essa volta de número oito, ela vai encerrar com quarenta e oito pontos baixos. Aqui, ó, a modinha, tá vendo? Termina com três, ó. Três pontos baixos. Então, como eu disse, essa volta aqui, ela encerrou com quarenta e oito pontos baixos, certo? Vamos fazer mais uma volta. A volta de número nove. Sete pontos baixos e um aumento, tá? Então, é o mesmo... Esse aqui é normal. Sete pontos baixos, começa com sete. Vocês viram como ela vai ficando redondinha, meninas? Porque ele não vai encontrando os cantos dele, certo? Ele não vai encontrando. Então, agora, nós vamos fazer sete pontos baixos. Um. Dois. Aqui eu já marco. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, nós vamos fazer isso a volta toda, com sete pontos baixos e um aumento. E essa volta aqui, meninas, ela vai encerrar com cinquenta e quatro pontos baixos, certo? Lembrando que isso aqui é a base pra nós fazermos, começar a fazer os pontos, esses pontos aqui, ó. Meninas, não me pergunte o nome de ponto, porque eu não sei. Eu gosto muito de crochê, mas eu não gravo o nome de ponto. Se alguém souber, por favor, me mande. Bom, meninas, fizemos aqui até a volta de número nove, certo? Sete pontos baixos e um aumento. Encerrou com cinquenta e quatro pontos baixos. Meninas, feita a nossa base, agora nós vamos começar a fazer aquele ponto lá, certo? Terminei aqui. Chega aqui, meninas, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, agora vocês observem, ele agora vai ser um ponto repetitivo, tá? Mas, vamos lá. Vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou dar duas voltinhas na agulha. Venho aqui, ó, no mesmo lugar, certo? Aqui. Olha, e vou puxando, ó, duas, três. Faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Dou duas voltinhas na agulha, e eu venho bem aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Puxo. Esse aqui que eu dou a voltinha na agulha, menina, é o ponto alto duplo. Agora, meninas, eu vou pular dois pontos de base. E ponho no próximo aqui. Prendo com ponto baixo. Daqui, meninas, eu já vou fazer mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Duas voltinhas na agulha, volto no mesmo lugar, e subo ponto alto duplo. Mais quatro correntes. Duas, três, e quatro. Duas voltinhas na agulha. Prendo aqui ao meio, ó. E um, dois, três. Pulo dois pontos de base, e no terceiro eu faço um ponto baixo. Eu vou fazer esse procedimento aqui, meninas, a volta toda. Certo? Nós vamos fazer a volta toda. Eu vou fazer o meu, vocês façam de vocês, e eu já volto, porque ele é um ponto repetitivo, pra gente passar pra segunda volta, ok? Meninas, vamos continuar aqui? Olha só, meninas. Eu queria só retificar uma coisa pra vocês. Na hora que eu comecei a fazer isso aqui, essa parte aqui, eu falei três pontos altos duplos. Não, é quatro correntes, e depois um ponto alto duplo, né? Eu fiz certo e falei errado. Bom, menina, chegando aqui, sobraram dois. Dois pontos de base. Vou fazer mais quatro correntes. Eu já fiz uma. Dois, três, quatro. Nessa aqui, a gente procura fazer um pouco mais apertadinha essa aqui, tá? Dá duas voltinhas na agulha. Vamos voltar ao mesmo lugar. E vamos tirar três vezes. Vamos fazer mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Observe que eu fiz mais apertada essas quatro correntes. Duas voltinhas na agulha, que é o ponto alto duplo. Venho aqui, ó, no meio. E tiro dois, mais dois, e mais dois. Agora, menina, esse aqui, eu vou colocar bem aqui nesse primeiro, ó, bem no meio. Aqui. Ele fica assim, meninas. Agora, menina, nós vamos fazer sem aumentos, sem diminuições, vamos só contornar. E ele, por si, ele vai fechando. Olha só. É o mesmo ponto. Uma, duas, três, quatro. Duas voltinhas na agulha. Venho aqui, ó. Tá vendo? Esses dois aqui, puxo. E eu faço o ponto alto duplo. Mesmo procedimento. Uma, duas, três, quatro correntes. Duas voltinhas na agulha. E venho para o próximo. Bem no meio aqui, ó. Faço o mesmo procedimento, meninas, ó. Vocês estão vendo? Lembrando que vocês podem fazer com a linha mais fina, porém, ele vai demorar mais, né? E o molejo dele é bem mais bonito na linha mais fina, como eu já falei isso pra vocês. Olha. Eu não sei que linha é essa, meninas. Sinceridade, é uma coisa antiga da minha mãe. Eu vou fazer essa minha volta aqui. E já volto aí. Quando chegar aqui, ó. Depois que você fez essa, você vai colocar aqui, ó. E vai seguindo. Eu vou fazer essa volta até chegar aqui pra vocês verem como é que faz o encontro dela aqui. Tá certo? Olha aqui, amadinhas. Tá vendo? Aqui eu já fiz, certo? A outra parte que eu vou... Lembra que eu comecei aqui, ó? Na hora que eu terminei, eu fiz essa parte aqui e vim pra cá? Agora, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Nessa aqui. E daqui, eu vou continuar. Sem aumento e sem diminuições agora, meninas. Olha. Aí, eu venho nesse que eu coloquei pra cá quando eu comecei. Venho aqui ao meio. Fecho. Opa, desculpa. Macho que eu dei, tá difícil de eu segurar aqui. Olha, tá vendo? Ele fica assim, meninas. Agora, eu vou continuar. Faço aqui, ó. E ele vem pra cá. E vou circulando. Vou circulando. E ele vai chegar a um determinado tamanho que ele vai se fechando. Tá? Que não precisa de fazer mais nada. E eu vou fazendo o meu, você faça o seu. Quando ele tiver maiorzinho, eu volto pra gente dar o acabamento. Ok, meninas? Então, meninas. Vamos continuar aqui? Bom, aqui, meninas. Eu já deixei do tamanho que eu quero. Se você quiser que ele cubra o seu filtro todo, você também pode fazer. Vai fazendo. Sem aumentos, sem diminuições. Aqui. Certo? Aqui, meninas. Foi aonde eu comecei. Vocês viram que eu fiz isso aqui? Lembra? Fiz. E vim pra cá. E já a próxima já foi. Eu marquei aqui, tá vendo? Porque ele fica tão misturado que ele não vai aparecer depois. Quando você faz a primeira volta, você tem que fazer isso aqui. E eu fiz já ensinando pra vocês. Pra terminar, ele vai terminar normal. É só você marcar aqui e ver. Alinhar mais ou menos. Olha, então, ele já chegou do meu tamanho que eu quero. Certo? Chega aqui, meninas. Eu vou fazer o arremate dele. Eu vou fazer mais um ponto. Meio ponto baixo aqui dentro. Olha. Outra coisa também. Que pode ser feito. Neste aqui, meninas. Eu terminei com tudo de meio ponto nas pontinhas. Tá vendo? Só tem uma coisa. Essa linha aqui. Esse fio aqui, o barroco, ele é mais fino que esse. Se eu for fazer aqui. Que eu tenho que pegar. Olha. Essas duas partes aqui. Ele vai ficar muito grosseiro. Então, eu não vou fazer nada. Eu optei por não fazer nada. Certo? Bom. O meu filtro, meninas. Eu não sei quantos. O meu filtro é de barro. Eu não sei quantos litros de água é. Mas ele é pequeno. Eu só sei que eu fui medir agora. Diâmetro. Ele tem 66 centímetros de diâmetro. E a altura dele, dele todo é 50 centímetros. Então, essa parte aqui, cobriu a parte de cima do filtro. Aquela parte de cima que a gente coloca água para filtrar. Ele cobriu. Ficou ótimo. Não ficou apertado. Essa aqui ficou apertada e curta nele. Certo? Outra coisa. Se vocês quiserem. Achou que esse aqui está grande. E quer fazer o menor. Ao invés de você fazer nove voltas, como eu fiz. Você faça só oito. E se você quiser maior ainda. Aumenta uma volta. Porque eu acredito. Que esse aqui cabe num filtro até maior. Porque ele não ficou justo no meu. Ele ficou certo. Certo, meninas? Então, nós vamos fazer. Nós fizemos aqui. Eu queria ver. Vou desmanchar aqui pra vocês. Pra vocês verem mais uma vez como que é feito o ponto. Como que esse ponto é feito, meninas? Uma. Duas. Três. Quatro. E quatro correntes. Duas voltinhas na agulha. Que é pra fazer o ponto alto duplo. Venho aqui, ó. Puxo. E um. Um. Dois. E três. Faço mais quatro correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Duas voltinhas na agulha. Coloco aqui, ó. Pego os dois aqui. Certo? E puxo dois. Dois. E mais dois. E eu venho aqui. Vou fazer aquele mesmo processo que vocês viram. Venho aqui com o ponto baixíssimo. E encerro o meu trabalho. Vou deixar uma linha maior que eu vou fazer o acabamento com a agulha. Isso aí vocês sabem fazer. Então, meninas. É isso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. meninas, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Peraí. Olhem só. Olhem só. Essa bolsa aqui, eu fiz com esse mesmo ponto. Olha que lindo. Você pega duas argolas, encapa. Essa aqui foi feita na linha Anne. Olha que lindo, meninas. É uma linha mesclada. Eu encapei. Coloquei um botão de pressão. Vocês estão vendo? Que linda. É esse mesmo ponto. Então, com uma linha mais fina, ela fica mais maleável. Então, você pode fazer várias coisas com esse ponto. Porque ele é muito lindo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito da dica de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixa seu joinha. Compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? E até a próxima, meninas. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau.